Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio e estou trazendo para vocês mais um vídeo E dessa vez estou aqui trazendo um vídeo de Minecraft Pocket Edition Que nem eu falei na live que teve Se você não assistiu vai lá Eu falei que eu ia trazer com o meu amigo Mas, né, ele não pôde participar E eu vou estar criando um novo mundo para virar uma série No canal se vocês quiserem deixar bastante like Vou criar um novo mundo, bora Girar aleatório Vou ativar aqui, vou tirar Vou deixar no normal mesmo, vou jogar Bora Vamos lá, me desculpa que o canal não está tendo muito vídeo É que eu não estou há muito tempo Que não eu expliquei na live Então assiste lá Vamos primeiro de tudo Coletar madeira Que é o começo do Minecraft mesmo Bora Nossa, nasci num lugar muito ruim Vamos pegar essas canas de açúcar Que mais pra frente vai ser muito útil Boa Quatro canas de açúcar Bora Pula Meu Deus, pra onde vai ter árvore? Quem será o excedor dessa crua batalha? Todos escurecidos atrás dos objetivos Muita coragem e perigo Pra enfrentar o inimigo Cada um com suas técnicas Quem será o maior? Nem me arrisco Aqui vai ter árvore, não é possível Opa, uma caverna Tem nada Tem que ensinar Vamos pegar Maderichia Nossa, por que que eu tirei? Eu odeio quando acontece isso Bora Duas maderichias já Agora pegar a terceira Vamos pegando Eu acho que vai ser aqui mesmo Só com mais perto das árvores Que eu vou fazer minha casa Boa, já peguei Vamos pegar mais Só mais um pouquinho Agora pegando Ah, lembrança Se ainda você não for inscrito Se inscreva Deixe seu like Porque eu tenho certeza Que aqui vai ter muito conteúdo Que você goste Se eu trazer algum vídeo Você não gostou Pode deixar nos comentários aí Que eu vou estar lendo E vou estar melhorando O que que precisa Se tá bom Vocês são os inscritos Vocês que fazem o canal crescer Eu sou o carinha dos vídeos Plantar árvore Sempre quando a gente quebra A gente tem que plantar uma árvore Num lugar, né? Vou pegar aqui só essa árvore aqui Daí a gente já vai começar A craftar as coisas Bora lá Pegando E eu vou estar trazendo servidores Pra vocês Se vocês quiserem Tem de Scar Wars Bad Wars Aqui mesmo No Minecraft De celular Se você não joga esse jogo Por favor, mano Joga É muito foda Se você deve estar se perguntando É de PC ou não Não é PC É pra celular mesmo Vamos fazer a nossa casa Aqui Vamos tirar essas gramas daqui Cara, grama é uma coisa muito chata Ai, quebra, caramba Bora Bora Agora Pegar as madeiras Fazer tudo E pronto Pronto Vamos estar quebrando aqui Vamos estar fazendo a nossa casa Dez por dez Será que Acho que dez por dez É muito Sete por sete Ué Dez, quatro, cinco Seis, sete Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Quatro Cinco Seis Sete De boa Pum 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 Agora vamos estar subindo ela Vamos subir três Pra cima Acho que a madeira vai dar ainda Vai sobrar um pouquinho Opa Vamos colocando aqui Mas é só o começo Mais pra gente Mais pra frente A gente vai fazer mais coisas Se essa série Vocês gostarem E continuar No canal Agora vamos fazer Crafting table Pronto Pronto Agora vamos colocá-la aqui Clicar nela Fazer graveto Fazer oito gravetos Fazer oito gravetos Fazer uma picareta Opa Ficareta Machado E uma espadinha Pronto Pronto Vou colocar aqui Pegar aqui Agora vamos terminar a casa Vamos aqui Fazer laje Acho que essa laje Não vai dar pra fechar o telhado Mas de boa Bora Aqui Vamos fechando É Não vai dar Vamos ter que ir atrás Mais madeira Não é problema Aqui tem muita árvore Opa Vamos pegar essa madeira Aqui Vamos coletando Acho que cinco madeiras Já tá bom Vamos pegar aqui Transformar tudo assim E vamos voltar pra nossa casa Vamos fazer porta Porque daqui a pouco Começa a enriquecer Fiz a porta Portinha Boa Mais de vez Pra poder fechar Acho que doze dá Dá ainda Foi muito Eu acho A boa que sobra Oh caramba Coloquei rápido Ai meu deus velho Que isso Aí agora foi Vou fazer um baúzinho Fazer o baúzinho Boa Vamos colocar ele aqui 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 Vamos guardar aqui 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 Vamos deixar nossa mão Bora Minerar agora Vamos matar esse porquinho aqui E vamos minerar Duas carnes Agora vamos minerar Vamos cavar para baixo Opa Não tem nada Vamos pegar essas pedras aqui então Para fazer picarica de pedra E evoluindo nossos materiais Fazer fornalha Bora Vou cavar mais um pouquinho para baixo Agora para frente Eu acho que não vai ter nada Vamos voltar lá para nossa casa Vem cá o velhinha Galinha Caramba Caramba Só foi só uma Vamos entrar Vamos fazer a fornalha Vamos fazer duas Colocar aqui Vamos colocar Agora eu vou colocar Esses palitinhos aqui mesmo Só pelo menos para fritar Para coisar Cozinhar aquela carne ali Para a gente comer Aqui a gente está com fome já Boa Comemos Vou não colocar carne de porco Sei que não vai dar Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se é a sua primeira vez aqui no canal Se inscreva Deixe seu like Likezão maroto Aqui para o Dead Pusão Brincadeira Deixe seu like aqui Deixa eu chegar até mais pertinho Se inscreva Se ainda você não for inscrito Para ajudar o maninho Silvio Então é nóis Valeu Falou E fui